Não, você não vai acreditar no que eu descobri. Uma forma de descobrir se você realmente está protegendo o seu cabelo da chapinha. E se você tem dúvida, testa aí na sua casa também. Eu comecei com um protetor térmico mais barato. Passei na notinha do mercado e olha só como ficou, gente. Agora eu vou testar com o outro que é mais caro. E vamos ver se realmente dá uma diferença. Olha, gente, dá pra ver muito bem aqui que ele protegeu muito mais. Gente, olha só como ficou. Esse aqui que eu passei mais, ele protegeu mais. Esse daqui, olha só como ficou. Esse, ele é mais barato, tá? Eu peguei muito mais barato que esse daqui. E ele tem um cheirinho muito gostoso, que foi o motivo que eu comprei ele, foi isso. Mas, gente, ele não protege muito, não. Agora esse daqui que é mais caro, ele protege, sim, o cabelo. O primeiro que eu tinha feito lá, eu passei muito pouco. Mesmo assim ainda ele protegeu um pouco. Esse aqui também tem um pouquinho, mas olha só a diferença, gente. Diz que ficou preto, preto, preto. Esse daqui ficou menos, ó. Ficou outra cor. E aí, qual que vocês acharam? Vocês usam também? Comentem aqui.